Nossa, o Godzilla de Asa já está vindo pro vulcão, cara. Ele já está voltando pro vulcão e está invocando várias criaturas horrendas. Toma, seu alfa. Vamos, você é servo do Godzilla de Asa. Você não merece viver, né, seu Godzilla de Asa? Meu Deus do céu. Nossa, o que é isso aqui, cara? Nossa. Não, 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 não. Pera aí. Nossa, eu já estou muito ferido. Que criatura estranha. Mas já era. Saiam daqui. Nossa, eu já estou muito arranhado. Essas criaturinhas estão acabando comigo. Elas estão arrancando todo o meu couro. Nossa, são muitas. Meu Deus do céu. Ah, seu Godzilla de Asa. Toma aqui. Seu servo do Godzilla de Asa. Nossa, e agora o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Pra ele me devolver aos filhotinhos de Indominus. Porque com certeza ele os transformou em ovos. Nossa, velho. E agora? Não. Toma aqui. Vamos, seu Godzilla de Asa. Mostre onde estão meus irmãos. Ele com certeza está com a dor de barriga muito forte. Já que os filhotes dele ainda estão no estômago. E eu sei porque ele não invoca os filhotes dele. E os tornam adultos. Porque com certeza... Esse Godzilla de Asa é de uma espécie muito agressiva. E se ele transformar os seus filhotes em adultos, com certeza os filhotes não vão acatar ordens. E isso pode ser um grande problema pra ele que quer liderar toda essa região. Então, Godzilla de Asa, você quer ser o sozinho, não é? Ah, Godzilla de Asa, eu tenho que encontrar meus filhotes. Tenho que cuidar deles de novo. Pra voltar com uma estratégia melhor pra acabar com você. Nossa, se bem que vai ser bem difícil resistir a estratégia do Godzilla de Asa. Porque se ele transformar os filhotes em ovos de novo, eu terei um grande trabalho pela frente novamente. Já basta o trabalho que eu tenho, seu Godzilla de Asa. Tá com dor de barriga, tá? Pena que os meus ataques não fazem nem cócegas nele, cara. Nossa, cadê meus filhotes? Não, saiam daqui, criaturas ridículas. Saiam daqui. Nossa, velho. Como é que ele fez isso, cara? Então, me... Não, é que... Nossa, esses bichos arrancam meus pedaços. Ah, seu Godzilla de Asa, mostra-me, Godzilla de Asa. Onde estão meus filhotes? Mostra-me, eu só quero isso. Eu só quero ir embora daqui, criatura horrenda. Nossa, ele está muito fraco, ele está muito debilitado, mas... Nossa, cara, se eu tivesse pelo menos um Godzilla adulto aqui... Esse Godzilla de Asa já... Poderia ser derrotado, porque ele está muito debilitado. Olha isso, nem as raízes dele tem força a mais. Mas eu preciso encontrar meus filhotes. Saiam daqui, criaturas feias. Sumam daqui. Suas árvores ridículas. Toma aqui. Não. Por que vocês são... Não, não, não. Calma, calma aí. Nossa, cara. Por que vocês são servos assim do Godzilla de Asa, hein? Por que vocês são tão más? Por que? Não, cara, não. Olha isso. Toma aqui. Toma. Nossa, cadê o Godzilla de Asa? Cadê esse Godzilla de Asa? Para onde será que ele foi? Ele está ali. Nossa, cara. Para onde será que ele levou os ovos? Vem, seu Godzilla de Asa. Parem de invocar raízes. Parem, pare. Você não cansa. Criatura horrenda. Você não cansa, não? Ele está fugindo, cara. Ele não está querendo revidar. Tome aqui, ó. Tome aqui. Não, não. Nossa, cara. Olha isso. Esses Dimofodontes que ele invoca estão... Nossa, eles acabaram com o Tiranossauro, cara. Eu estou muito ferido. Essas criaturas estão... Nossa, eles estão vindo atrás de mim. Não, 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 não. Sai. Só uma mão daqui. Só uma mão daqui. Não. Sai. Eu tenho que acabar com elas, cara. Elas estão me ferindo demais. Demais. Saiam daqui. Fica em cima do Terry. Fica em cima do Terry. Fica em cima do Terry aqui. Vamos. Terry, me desculpe, Terry, mas... Meu Deus do céu. Nossa, cara, como... Nossa, velho. Não. Sai daqui, seu Terry. Meu Deus do céu, Berg. Corre. Não. Não, 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 não. Sumam daqui. Essas criaturas horrãs ainda. Sumam daqui. Não. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Olha isso, cara. Não. Não. Não, 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 não. Meu Deus. O Terry. Não, 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 não. Vem cá, seu Terry. Não. Não, não, não. Tome aqui. Não. Caraca, velho. Tome. Nossa, cara. O Terry veio contra mim, cara. Não. Tome aqui. Nossa. Meu Deus do céu. Isso é... É o filhote de indôminos. Peraí. Nossa, cara. O Godzilla de Asa derrotou um. Ele derrotou um dos indôminos e transformou o outro em filhote. Vem, filhotinho. Vem. Nossa, então. Aqui já está. Não. Saiam de cima. Saiam daqui. Se as criaturas não arrendam. Deixem. Deixem ele em paz. Calma, filhotinho. Vem, filhotinho. Vem, 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 vem. Vamos. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Não, cara. Vem, vem. Solando aqui. Meu Deus do céu. Nossa. Não. Saiam daqui. Criaturas. Vem, filhotinho. Vem, filhotinho. Vamos para um lugar melhor. Vamos deixar esse Godzilla de Asa aí. Nossa, cara. O ruim. E se a gente deixar ele aqui, ele vai se recuperar. Mas a gente... Mas eu não tenho alternativa. Nossa. Esse aqui foi um dos filhotes que ficou vivo. Eu tenho que salvá-lo. Nossa, velho. Esses bichinhos não deixam a gente em paz. Espero que o Godzilla chame eles logo. Parem de seguir a gente. Parem. Parem. Seus bichos... Seus bichos feios. Dá licença. Não. Eles estão acertando o pequeno. Dá licença. Dá licença daqui. Vem. Vem, Dominus. Vem. Vem, filhotão. Você já foi criado por mim uma vez. Só que o Godzilla de Asa se transformou em bebê. E eu vou cuidar de você de novo. Não se preocupe. Vem comigo. Vem comigo. Vamos para a floresta. Aqui essas aves terão mais dificuldades de lutar contra mim. Conseguimos, filhote. Conseguimos atravessar a floresta. E as criaturas não continuaram nos perseguindo. Com certeza. Opa. Calma aí, tigre. Calma aí. Meu filhote está quieto. Deixa o meu filhote quietinho aqui. Com certeza o Godzilla de Asa convocou todos os demorfodontes. Com isso, eles nos deixaram em paz. Agora eu tenho que encontrar um local seguro. Para cuidar do meu bebezinho de Indominus. E novamente chocar os ovos de Godzilla e os ovos de dragão. Para a gente pensar na estratégia melhor. E voltar lá para derrotar o Godzilla de Asa. Porque por mais que o Godzilla de Asa esteja debilitado no momento. Eu não tenho força suficiente para derrotá-lo. E se eu permanecesse por mais tempo lá. Com certeza aqueles servos dele. Me destruiriam. E isso também não seria nada bom. Agora eu tenho que fazer uma caça. Procurar uma carne bem selecionada. Opa. Calma aí, Raptor. Filhote. Fica aqui, filhote. Fica aqui que o Raptor quer vir. Não. Nossa, cara. Se bem que carne de Raptor é uma maravilha. Vem, Raptor. Não fuja não. Não fuja não. Agora você quer fugir? Ah, você quer fugir, né? Filhotão. Epa. Epa, traçoeiro. Toma aqui, ó. Morreu. Filhotão. Comida para você. Já tem de sobra. Tem mais Raptors ali. Deixa eu acabar logo com esse Raptor Tech aqui. Vem cá, Raptor. Vem, Raptor. Deixa o Parasaurulofus quieto. Isso. Eu acho que aqui não encontraremos muitos perigos. O God's Lady Asus está lá do outro lado. Está com uma baita dor de barriga. Então, com certeza, ele não irá me procurar. Está tudo apto aqui para a nossa sobrevivência. Filhote. Vamos nos manter por aqui mesmo. Até que eu me recupere e pense em uma nova estratégia para a gente se desenvolver. É, filhote. Como esse aqui é aparentemente um local bem seguro, vamos cuidar dos ovos por aqui, ok? Com certeza, aqui, nenhuma criatura virá a nos incomodar. Temos vários herbívoros. Nossa, cara, olha só. Um servo do God's Lady Asa aqui. Já era. Com certeza, era um informante. Mas ele se deu muito mal. Opa. Ali é um pteranodonte. Então, vamos aguardar os ovos eclodirem. Mais um dia amanheceu, meu filhote. Só precisamos agora encontrar alguma coisa para comer. Espera aí, filhote. Opa. Meu Deus do céu. Dois alfas tiranossauros brigando aqui, cara. Filhote, eu retiro o que eu disse, filhote. Esse aqui não é um local seguro. Vamos pegar os ovos e vamos dar o fora daqui, filhote. Venham, 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 venham. Vamos, vamos. Vamos, filhote. Vamos embora, vamos embora. Vamos atravessar aqui. Vem, vem. Nossos tiranossauros estão brigando entre si ali, cara. Não dá para ficar por aqui, não. Vem, 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 vem. Você nas canelas, filhote. Força nas canelas, força nas canelas. Não fique para trás. Eu acho que... Vamos atravessar aqui, vem. É melhor atravessarmos logo. Vamos tomar cuidado com piranhas. Opa, apenas peixes. Calma aí. Não, não. Não, cara. Piranhas, não, cara. Não, não, não. Volta, filhote. Volta, filhote. Piranhas. Não. Meu Deus do céu. Tome aqui seus piranhas. Não. Deixa meu filhotinho quieto. Deixa meu filhote quieto. Neto, deixa. Nossa. Vamos, filhote. Vamos continuar. Essas piranhas não serão... Parece para nós. Vem. Isso aqui agora é só peixinho. Vamos. Calma, piranhas. Não tem. Vem, 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 vem. Isso. É até melhor você vir mergulhando mesmo, porque assim... Elas não vêm você de longe. Você está vindo. Vem, garoto. Nada de rápido. Vem. Mais força aí. Vamos. Não podemos ficar aqui dando bobeira, não. Aves do terror. Vou acabar logo com essas aves aqui. Toma aqui suas aves. Vem. Vem cá. Vem. Vou proteger meu filhotinho. Custe o que custar. Cadê ele? Vem, filhote. Não demore muito. Aqui ele. Prontinho. Nossa. Isso é um ovo? Nossa, um ovo. E está aqui para morrer afogado. Eu vou pegar ele para mim. Pode ser uma pequena ajuda. Nossa. Nossa. Calma aí, Pítero. O ovo era seu? Desculpe, desculpe. Calma, Pítero. Calma, calma. Eu achei que estivesse... Ué, Pítero. Por que você colocou o ovo na água? Não. Dá licença. Ei, Pítero. Responda. Calma aí, Trodon. Calma aí. Calma aí. Calma, Trodon. Calma, Pítero. Eu vou devolver. Eu vou devolver, Pítero. Calma, calma, calma. O Pítero está muito agressivo. Foi atrás de um galimimos. Olha lá, cara. O ovo dele já está aí. Filhote, vamos agora seguir o nosso rumo. Vem. Eu devolvi o ovo mesmo. Então, eu não tenho mais com o que me preocupar. Calma aí. Não. Dá licença. Não. Dá licença. Não vem, não, dragão. Não vem, não, dragão. Não. Nossa, cara. Nossa, sorte que ele errou. Vem. Toma aqui. Não, não. Que bicho. Não, 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 não. Toma. Toma. Toma aqui. Nossa, cara. Que dragãozinho. Estressado. Vamos, filhote. Vamos. Não vamos ficar aqui, não. Vem. Nossa, calma aí. Calma aí, bicho chato. Não. Formigas. Dá licença. Vem, filhote. Calma aí. Dá licença. Dá licença. Calma. Pera aí. Você tá batendo no meu filhote? Não. Não. Bata no meu filhote, não. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Toma aqui. Suas preguiças ridículas. Você quer? Nossa, cara. Não. Você quer bater no meu filhote? É? Você quer? Você ficou querendo. Se alimente aí, filhotinho. Coma um pouquinho desse alimento. Opa. Isso vai fazer bem a você. Não quer não? Ok. Eu me alimento, então. Vamos embora. Vem. Nossa, cara. Tá muito perigoso ficar aqui. Mas a gente precisa garantir a nossa sobrevivência e a dos ovinhos. Então, temos que continuar lutando. Esse aqui, com certeza, é um local perfeito para cuidarmos dos ovinhos em segurança. Olha só. É escondido de tudo e de todos. Com certeza, seremos bem-sucedidos aqui. Opa, mas calma aí. Calma aí. Dá licença. Nossa, já foi. Ainda te salvei dos raptos, então não reclame. Ufa, agora sim. Agora, é só esperar meu filhotão crescer e esperar os ovinhos eclodirem. Mas eu acho que eu terei uma missão difícil pela frente. Com certeza, esses ovos de dragão não irão eclodir em uma temperatura tão baixa. Ou pode ser que sim. Nós vamos tentar. Isso varia muito de dragão para dragão. Alguns nascem até no frio. Já outros precisam de uma temperatura maior. Vamos torcer para que eles nasçam. Mas se eles não nascerem, eu terei de levá-los ao vulcão. E já sabemos que lá perto do vulcão está o Godzilla de Asa. Que com certeza já deve ter se recuperado dos ferimentos que seus filhotes fizeram em seu estômago. Mas vamos aguardar para ver no que vai dar. Vocês gostaram dessa gameplay? Quer que essa série continue? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Obrigado por assistir. Até as próximas e tchau. Tchau.